Música Muito boa tarde meus queridos amigos, começando o Bande Gourmet Dona Maria, você aí na sua casa, sentadão Vou fazer um jogo de câmeras aqui, eu quero vocês aí no suíter rápido Como é que é aquele? Deixa eu vir aqui fora, aqui meu cara, deixa eu sair aqui pra ver se vocês aprendem no sapatinho aqui Como é que é? Como é que é? Espera aqui, vamos ver, vamos ver, aí ó Eu já ensinei no outro dia como é que você dançava aquele sertanejo country americano Agora eu ensino vocês como é que dança um Elvis, eu acho que é bem mesmo estilo assim, desengonçado, né? Vamos voltar pra cozinha porque isso aqui é programa de gastronomia, não é de dança, mas eu pelo menos ensino alguma coisa Hoje nós vamos fazer uma receita típica da Louisiana e a cozinha da Louisiana é uma cozinha muito rica em sabores Você já imaginou na união de um africano com um francês? Pois bem, meus caros amigos, essa é a cozinha da Louisiana, uma cozinha totalmente diferente de qualquer cozinha do mundo inteiro Chama-se culinária creole, cozinha creole E hoje nós vamos fazer uma receita de jambalaya, que pelo nome já diz tudo, jambalaya significa mistureba É uma mistureba e é uma delícia! Porque isso aqui você pode fazer com aquele arroz de soborô da sua casa de ontem Com o arroz que você quer impressionar com seus amigos, mas você não sabe como chamar essa receita Um toque pro pessoal de casa, sejam mais criativos nos nomes que vocês dão nos seus pratos Isso vai fazer com que seus pratos se valorizem Ou você acha que aquele restaurante fino chama uma receita assim de filé mignon, termidor, com molho, galantiê de não sei o que E aí o cara cobra 600 reais no prato Mas aonde que tem isso aí? Mas é o nome do prato Porque se fosse na sua casa você ia falar o que? Bife na chapa Com molhinho Vamos começar então o nosso jambalaya Porque já estamos falando aqui que o nosso tempo está estourando Roda a receita aí do nosso mistureba Jambalaya, coisa fina Duas coxas e sobrecoxas picadas Um gomo de linguiça defumada Uma cebola Um pimentão amarelo, um vermelho e um verde Quatro talos de salsão, nós mudamos Louro, tomilho, seis dentes de alho, pimenta vermelha, quatro tomates sem pele, caldo de galinha Duas xícaras de camarão, sete barbas, aquele baratinho mesmo Salsinha, três xícaras de arroz parbolizado Uma dose de whisky e borbom Eu vou explicar o que é esse whisky e borbom Começa aqui esquentando Little bitty dog It's alright Little bitty Ah, eu canto demais filho Vamos esquentar as duas panelas Porque em uma panela nós vamos fritar as carnes E na outra nós vamos fazer o arroz Você pega aqui a nossa cebolinha E esse aqui é uma cebolinha mesmo Um baita de um cebolão Deixa eu ver Minha faca favorita tá aqui? Não Ah, tá ali, olha A minha faca favorita Beleza? Ó A nossa cebola Você vai fatiar essa cebola fininha Finamente Que nós vamos utilizar essa cebola para o arroz Você pode até utilizar um pouquinho para fritar as suas carnes também Mas eu acho que para o arroz é melhor O arroz que eu coloquei aí nessa nossa receita Nós vamos utilizar o arroz parbolizado Gabriel, se eu não tiver esse tal desse arroz aí com nome difícil Você utiliza o arroz normal O arroz agulhinha mesmo Acontece que como essa é uma receita Assim, o próprio nome já diz Mistureba, né? Muitas misturas Muitas misturas Dê o nosso azeite aqui, mãe O azeite Acho que você esqueceu aqui Um pouquinho de manteiga, beleza Azeitinho aqui Aê, garoto Ó Vamos lá Um pouquinho de azeite aqui Um pouquinho de azeite aqui Como eu tava falando Como era uma receita de mistureba De muitos ingredientes Se você às vezes utilizar o agulhinha Ele vai acabar ficando empapado Então você coloca esse arroz parbolizado Porque ele não empapa nem se você fizer uma reza brava Nem se a sua vizinha vir com aquela tentativa de olho gordo na sua receita Tipo assim Ai, mas isso aqui tá com um cheiro tão bom Mas na verdade os olhos dela já dizem tudo Empapa Empapa sem vergonha Empapa porque a minha receita é muito melhor E não é Então se você não quer que empape Utilize o parbolizado Que nem com reza brava Ele não vai empapar Coloca um pouquinho de cebola aqui Na nossa panela Da... Do arroz E essa cebola Nós vamos fritar até ela ficar escura De verdade Porque essa é uma das características da cozinha creole Ou cozinha cajun Que é a cozinha da Louisiana Ela utiliza muitos produtos Praticamente queimados, né? Você vai falar Nossa, Gabriel Isso aqui tá burn Tá queimado Já foi Já era Na verdade não é Assim é que é a cozinha que eles utilizam lá Eles utilizam muito milho na Louisiana Você viu que durante essa semana nós fomos ensinando diversas regiões americanas Diversos estilos de comida americana Isso é que é interessante lá dos Estados Unidos Você pensou que só fosse no Brasil, né? E o pessoal e eu aqui com a coxa de... Fazendo reflexões sobre a cozinha americana Com uma coxa de frango desse tamanho na mão Vamos lá Tempera aqui a nossa coxa e sobrecoxa de frango Você pode, se você quiser, dar uma... Uma picadinha nela Se você não quiser pode fazer ela inteira mesmo Isso aqui é... Vamos dizer assim, é uma mistureba É como se fosse uma galinhada, tá? Você vai colocar um pouquinho de azeite aqui na nossa cebola Aí nós vamos picar os dois dentes de alho Uns dois dentes de alho Bastante alho, tá gente? Pode colocar até mais É porque aqui eu vou fazer uma quantidade menor Então não precisa ser tanto O alho tá aqui Deixa eu deixar ele dar aquela fritadinha Lembrando que tem que ficar prática Ai! Eita, não! Esse negócio aqui voou pra cima de mim Isso aqui vai pro final do ano, né? Hã? Deixa eu tampar Cara! Voou, olha aqui pra tudo que é lado Só aqui no banho de goleira Mas as coisas acontecem, ó Frita aqui a nossa cebola O nosso alho Aqui a gente pega o pimentão Um pimentão de cada cor E aí você vai fatiar esse pimentão O mais fininho que você conseguir E nós vamos colocá-lo aqui Pra fritar junto com a nossa cebola e o nosso alho Vamos pegar um pouquinho de pimentão amarelo Um pouquinho de pimentão vermelho Aqui Pimentão amarelo Pimentão vermelho Que vai dar uma cor É uma cozinha bem rica em pimenta Os americanos gostam bastante daquela mistura agridoce E também gostam bastante de pimenta Né? Coloca aqui Deixou fritada Como a nossa cebola já começa A querer dar uma queimadinha Isso é muito interessante pra gente Porque ela vai ficar ainda melhor Pega aqui Aê Pimentão verde Pimentão amarelo Pimentão vermelho Todos na panela Agora Antes de nós irmos para o intervalo Nós vamos pegar aqui Linguiça toscana Aquela linguiça Que você compra aqui, ó Faz uma incisãozinha nela E joga a carne Aqui na nossa cebola E no nosso alho Uma Com uma duas Gente, vamos para o intervalo Dois palitos Um vai e o outro vem Mesmo jeito que nós viemos E no próximo bloco Nós continuamos Tem alguma chamada que eu posso fazer? Acho que Não tem, né? Da Louisiana Acho que não tem Vamos lá Intervalo Vinhentinha